E neste domingo 26 de maio de 2024 foi dia de subir a Serra do Ponto no município de Brejo da Madre de Deus, Pernambuco. Este é o ponto mais alto do nosso estado. Vamos lá conferir a subida pela garganta com a turma do grupo Onde é a trilha de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Acompanhe com a gente aí todos os detalhes de mais esta aventura aqui no canal Natureza em Destaque. Acompanhe com a turma do grupo 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 Acompanhe com a turma do grupo